Benevides, 120 dias de mudança pra melhor. É só o começo, é só trabalho. Benevides vive um novo tempo. A população já pode sentir um novo jeito, um novo estilo de governar. A gestão mais próxima, mais presente, mais comprometida em resolver. Apesar dos desafios, a mudança pra melhor acontece em todas as áreas e em todos os cantos da cidade. São melhorias na saúde, educação, assistência social, trânsito e obras que beneficiam toda a nossa população. A nova gestão de Benevides atua ao mesmo tempo em várias frentes, cuida das finanças para evitar desperdícios e desvios, trabalha para melhorar a receita e diminuir despesas desnecessárias. E assim, cuida das ruas, da limpeza urbana, da beleza da cidade, cuida de quem adoece e trabalha firme para que as pessoas não adoeçam. Cuida da água, das escolas e seus estudantes e professores, do meio ambiente e das nossas riquezas naturais. E é da Prefeitura a atitude solidária que ajuda famílias em situação de risco. E vamos além! Benevides trabalha hoje, de olho no amanhã, buscando empresas, investidores e investimentos para gerar novos empregos, novos postos de trabalho, novos negócios, novas oportunidades para todos. Fizemos muito em pouco tempo, mas estamos apenas começando uma grande obra social e humana em Benevides. A Grande Conquista é um novo jeito de fazer, uma nova forma de trabalhar, de tratar o dinheiro público, de ouvir as pessoas e de cuidar de quem mais precisa. Essa é a grande conquista a ser festejada nesses 120 dias de mudança para melhor. É só o começo, é só trabalho!